Que beleza, mulher! Só no domingo, esse domingo foi tão lindo Puro calor, e eu ligado em você Até seguir no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver, já deixei tudo claro Sou complicado, apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos, melhor tomar cuidado Vamos lá! Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois não tem volta, pensando a proposta Vamos lá! Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois não tem volta, pensando a proposta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois volta e volta, pensou na proposta Vambora, vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de ser até que não se solta Depois volta e volta, pensou na proposta Eu canso com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte, te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tontos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até segui no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro, sou complicado Apegado E ainda tem a possibilidade de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vambora! Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de ser até que não se solta Depois volta e volta Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de ser até que não se solta Depois volta e volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de ser até que não se solta Depois volta e volta Pensa na proposta Vai me dando 140 E aí 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 Faz muito barulho as suas coisas Que é isso, hein, meu?